Oi pessoal do Dom Bosco, oi criançada, tudo bem com vocês? Hoje a minha missão é um pouquinho diferente. Hoje nós vamos brincar com os alimentos. Não tem coisa mais legal? E quem é que não gosta de pintar? Hum, eu adoro pintar até hoje e quando eu era criança era uma das minhas atividades favoritas. Então, para a gente dar cor para a nossa tinta, nós vamos utilizar o alimento. Olha que brincadeira bem legal. Então vamos lá, para a nossa atividade de hoje vamos precisar um tubo de cola branca, meia beterraba já ralada, duas folhas de couve já patada no liquidificador sem adição de água e pozinho de açafrão. Pode ser o colorau também, pode ser a páprica que tem outra cor mais avermelhada, pode ser o curry, qualquer tipo de alimento em pó que dê aí a pigmentação para a nossa tinta. E com isso nós vamos fazer hoje tinta vermelha da beterraba, verde da couve e amarela do açafrão. Vamos nessa? Então vamos iniciar a nossa tinta meio vermelha, meio rosa com a nossa beterraba. Então ralou a beterraba, vai pegar um coador porque a ideia é a gente extrair o suco dessa beterraba, o líquido que tem lá. Então aqui com a mãozinha mesmo vai colocar um pouco dessa beterraba na peneira. E a ideia aqui é a gente apertar bastante essa beterraba para sair o suco. Vocês estão conseguindo ver? aqui ó, quanto mais eu espremer, mais vai sair o suco, tá? Aqui já tem uma quantidade o suficiente. A ideia é a gente fazer isso. E agora nós vamos pegar a nossa cola branca, abrir ela e aqui ó, nosso potinho, nosso potinho que a gente vai colocar a tinta, vou colocar um pouco de cola e vamos colocar a beterraba, o líquido. Pessoal, a ideia é colocar apenas um pouquinho ó, uma colherzinha já vai ser o suficiente aqui para a gente colocar, ó. Prontinho. E misturar. Vamos ver nossa tinta, tá vendo o cor. Ó que legal. Tá vendo que ela fica num tom bem rosa, ó, tá vendo que ela fica. Um vermelho clarinho, um vermelho clarinho, um vinho e prontinho. Já temos nossa primeira tinta formada. Vamos ver como ficou essa tinta, nossa folhinha. Vamos pegar aqui o papel e ó que legal. Dá para a gente desenhar aqui. Com o dedo mesmo, com o pincel, o que vocês acharem melhor Então primeira tinta concluída com sucesso Agora segundo passo, nossa tinta verde Então como eu falei para vocês, duas folhinhas de couve Processa no liquidificador sem adição de água Nós vamos fazer o mesmo procedimento que fizemos com a beterraba Vamos pegar essa folha, um coador E colocar aqui e vamos apertar bem Até sair o suco Quanto mais a gente apertar, mais vai sair esse suquinho verde Que é o que vai dar cor aí para a nossa tinta Pronto, feito isso Deixa eu limpar aqui minha mão Feito isso, vamos pegar nossa cola Nosso potinho Adicionar a cola branca E vamos adicionar nosso tomzinho verde E misturar Olha que legal pessoal Ela vai ficar um verdinho um pouco mais claro Não fica um verde escurão Tipo um verde bandeira Fica um verdinho bem clarinho E mais uma vez Vamos testar na nossa folha Vamos aqui A gente pode pintar com o dedo E se divertir E aí, vamos fazer a amarela Agora vamos finalizar a nossa terceira e última tinta Super fácil essa daqui Vamos adicionar a cola no nosso potinho Certo? E pegar o nosso pozinho Aqui no caso eu estou usando o açafrão E colocar Quanto mais a gente colocar, mais cor vai ter aí nossa tinta E misturar Olha que legal Nossa tinta já está ficando amarela E o que que a gente pode desenhar amarela, hein? Pensar em frutas amarelas Dá pra gente fazer uma maracujá Banana E agora Vamos testar a nossa tinta Olha que legal E aí a gente pode ir pintando E dando cada vez mais cores E aí? Qual tintas que vocês gostaram mais? A vermelha A verde Ou a amarela? Conta pra mim Pessoal, espero que vocês tenham gostado Da nossa aulinha de hoje Da nossa dica Algumas informações que são importantes Como é uma atividade que pode fazer um pouquinho mais de sujeira Então sempre conversar com a mamãe Com o papai antes Forrar com jornal Ou com algum plástico Fazer em algum lugar que realmente possa sujar A cozinha, o quintal, a sacada Onde vocês acharem melhor Mamães ajudem na hora de mexer com o liquidificador De ralar a beterraba De dar todo esse auxílio aí pra ninguém se machucar E é uma ideia diferente A gente ter essa exposição com o alimento De uma outra forma Pegar no alimento Sentir a textura dele Ver as diferentes formas que ele também pode interagir com a gente Sem ser somente através da alimentação Então, com as nossas tintas Eu deixei aqui um recadinho pra vocês Fiz aqui uma mensagem Pra dizer que estou morrendo de saudade de todo mundo E espero que logo, logo a gente esteja juntos Tá bom? Um beijo, gente Tchau, tchau 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 Tchau